O Varay Xereca, 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 o Varay Xereca Nem sabia quem era gente Tomou só, tapa na cara e saiu com orelha quente Tomou só, tapa na cara e saiu com orelha quente Tomou só, tapa na cara e saiu com orelha quente E aí se eu te contasse eu não acredito nas ideias Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa E aí se eu te contasse eu não acredito nas ideias